Depois de pegar a estrada e dirigir durante horas, o descanso é necessário. Este é um dos itens da Lei dos Caminhoneiros de março deste ano. Vem de Santa Catarina o projeto piloto para a criação desses pontos. Por enquanto é só uma maquete. A previsão é que o projeto do primeiro ponto de parada para caminhoneiros no país vire realidade no primeiro semestre do ano que vem na BR-116 em Santa Catarina. A empresa que administra a rodovia prevê investir até 20 milhões de reais na obra. Nós estamos agora tirando as licenças ambientais, assim que elas ficarem prontas as obras vão ser iniciadas. O ponto de parada para os caminhoneiros é um dos artigos da Lei dos Caminhoneiros sancionada pela presidenta Dilma Rousseff neste ano. Vão ser nestes locais que os caminhoneiros poderão parar para fazer uma refeição ou dormir. Segundo a legislação, a cada 24 horas, 11 são asseguradas para descanso e os caminhoneiros só poderão rodar de forma contínua por 5 horas e meia. A lei ainda determina uma jornada de trabalho de 8 horas, podendo ser prorrogada em mais 4 horas em caso de acordo coletivo. Para a Confederação Nacional do Transporte, a vida do caminhoneiro muda com o ponto de parada. Agora se dá dignidade ao motorista que está na estrada. O objetivo é a preservação e estimular que ele também tenha qualidade de vida. Para a instalação de pontos de parada, é necessária a manifestação de interesse de um posto de gasolina, por exemplo, e depois o reconhecimento do local como adequado. Em rodovias que não são concedidas, equipes do Ministério do Trabalho vão vistoriar para ver se as condições de segurança e as instalações sanitárias são adequadas. Nas concedidas, a responsabilidade será da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os pontos de parada e descanso, na verdade, eles são um negócio onde vai haver uma concorrência entre empresários. Então o Ministério vê com a melhor condição, melhor situação, esse projeto que a NTT leva a efeito. Para este caminhoneiro, que faz a rota Centro-Oeste-Nordeste há mais de 30 anos vendendo temperos, os pontos de parada são necessários. O que falta mesmo é esse ponto de apoio da gente parar, descansar, entendeu? Não tem lugar, tem posto que você para e já manda você ir embora, sair dali. Se você não abastecer, você tem que sair do posto. Junto com a lei, o governo federal também fez acordo no começo do ano para encerrar a paralisação da categoria. Foi acertada a não cobrança de multas dos últimos dois anos, a prorrogação das dívidas dos caminhoneiros até 2016, a criação de uma tabela de preços para fretes e a isenção de pagamento para eixo suspenso de caminhão vazio em praças de pedágio. Nos próximos 90 dias, as empresas que administram as rodovias vão apresentar as propostas para colocar em prática a medida. Segundo o Ministério dos Transportes, os pontos acertados com os caminhoneiros estão sendo colocados em prática pelo governo federal.